E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos de volta para o 7D, estudar, e nós estamos jogando o modo The Evil. Cumprimos uma parte das coisas que tem para fazer do lado de cá. Ainda ficou aqui nessa sala, que a gente precisa do Crestmon, ou seja, da lua. Nós vamos ter que achar, quando achar isso aí, nós vamos ter que voltar para cá. Mas eu acho que a gente fez tudo o que tinha do lado de cá, é hora de nós voltarmos para lá. Agora nós temos que decidir quais itens nós vamos levar, que vai fazer falta, que provavelmente nós vamos arrodear muito o lado de lá, por isso que vão ser necessários. Por exemplo, isso aqui eu acho que nós vamos ter que levar, porque eu não queria fazer. Mas qualquer coisa eu faço outra coisa. Aqui é perto para vir buscar, não vamos se precipitar. Bom, vamos levar isso aqui então, que é o Lockpick. Esses dois aqui eu não preciso levar, porque eles vão ser usados aqui, depois que eu pegar a lua, provavelmente eu vou usar o sol, vou usar a estrela, né? Então eu não preciso levar para lá esses dois aqui. Essas chaves eu acho que já foram todas utilizadas. Se a gente ver esse símbolo de uma chave dessa lá, a gente pode vir buscar aqui, mas não acredito que vai ser usada. Essa chave foi a última que nós pegamos ali, quando a gente matou a planta. Então a gente vai levar essa chave para lá. Eu sei onde é que ela vai, eu lembro. É lá em cima no segundo andar, tem uma porta. E deixa eu ver onde é que é a outra. E a outra é a direita, não sei se vocês lembram. Lá onde que explodia o chão, tinha uma portinha. Lá vai essa chave. Só esses dois lugares eu lembro, depois o resto eu vou ter que revisar. Muito bem. Então, indo para lá, o que a gente vai precisar, né? Eu podia fazer pólvora com isso aqui, né? Já. Porque eu vou levar pólvora, né? Ah, mas não posso. Não posso, por quê? Porque o negócio de fazer pólvora está lá, né? Então vamos levar pólvora. Porque a gente tem uma quantidade boa de pólvora. Isso aqui pelo menos dá 40 munição, né? 40, 40, ó, né? Papel, eu devotei um monte lá, eu não vou levar. Então eu vou levar esses 40, esses 40 é pólvora. E isso aqui também me faz bala de 12. E eu não tenho mais o que levar, né? E vou levar um desse. Uma bala de 12, será que me adianta levar? Eu posso levar um outro grande item para lá. Essas fitas, né? Essas fitas eu posso precisar do lado de lá. Porque tem a molotov. Mas eu não tenho mais aonde levar a coisa. Bom, eu vou ter que dar outra volta depois, né? Pegamos tudo que tinha? Vamos, gente? Eu estou achando... Que os bichos tudo deram cria já lá. Vai ser assim, ó. Tira o porrada de bomba muito forte. Aqui não, né? Que a gente passou... Aqui precisa de uma bateria para a gente pegar, ó. Ó. Ela não mostra quando bota a coisa. Aqui precisa de uma bateria, tá? Tinha que ter uma... Uma chave, alguma coisa na mão. Talvez ela mostrasse. Deixa eu ver. É, não mostra. Mas... Aqui precisa... Uma bateria, tá, gente? Isso adiantou muito eu trocar aquela por aí. Fiquei com aquela ali mesmo. Pra nós abrir essa porta. Tá um pouco escuro ainda. Assim vamos ver se fica um pouquinho melhor pra nós andar, né? Tá um pouco escuro ainda. Sai, tio. Sai, tio. Tá. Ai. Tem mesmo. Ah, já tem cachorro. E agora, tio? Vamos tancar. Perdendo pouquíssimo. Pouquíssima vida pra dor esse cachorro. Porque a gente fez umas roupinhas. E quando eu chegar ali, eu quero fazer mais, gente. Ah. Vamos fechar aqui. Gente, vocês lembram? Então, se tem cachorro aqui, tem cachorro do lado de cá também. Quer ver? Nossa, que escuro, cara. Ó. Passei correndo pelos zumbis. Olha como ficou escuro. Ai. Rapaz, eu tava olhando a lua. Pensei que a lua que tava caindo, gente. Eu ia dizer, nossa, que escuro, aquele troço vindo. Caramba, que susto. Ah, vou matar esses zumbis aqui, né? Ó, aqui tem carvão. Né? Eu posso vir pegar carvão aqui? Putz. Ah, mas para aí, tio. Essa janela aqui eu consigo atirar, gente. Olha aí, viu? Não. Não, eu não posso gastar bala. Eu tenho que matar eles na faca. São lentos, né? Por que que eu tô com sangue na tela? Ah, não. É aquele coisa ali em cima. O pavor pega firme. Por que que eu fui mexer com aqueles zumbis, né? Podia ter matado na faquinha, né? Tá. Uma coisa, velho. Osso. Ai, ai, ai. Eu não posso pegar nada, peraí. Deixa eu guardar isso aqui. Deixa eu guardar, sei lá. Não posso perder o osso. Esse osso é cola, velho. Levanta, filha. Desculpa. Olha o tamanho do cara. Dois tiros de doze. Caramba, que os bichos estão todos vivos e correndo, cara. Tá, essa aqui eu não tenho a chave. É, eu acho que aquele tiro de doze fez falta. Que vem outro. Não, errei a porta. Não, errei a porta. Não, errei a porta. Apanhei muito, gente. Mas, credo, meteu um tapa ainda, cara. Quero guardar essas coisas pra pegar os osso antes que suma. Essa volta tem uns 200 bichos aqui dentro. Não, vamos tirar tudo. Até a chave eu vou tirar. Ah, mas não precisa só pegar o osso. Não precisa tanto escândalo, né? Cadê minha munição? Não tem mais não, tio. Vamos lá pegar os osso. Cara, não quero nem olhar pra cá. Vamos ver se meus cachorros sumiram. Ah, sumiu, viu? Não devia ter picoteado ele. Perdi cinco osso ali, gente. E aqueles lá no fundo? Aqueles lá no fundo estão. Vamos lá pegar. Né? Eu preciso desses osso pra fazer a escola. Eu não posso negligenciar os ossos. Aqui, ó. Tá, queria osso, tá aí, cara. Mas eu vi vida do lado de cá, gente. Pera aí. Ah, o urubu ficou lá fora. Ah, merda, deu 35 osso. Isso aqui que eu vi aqui, ó. Uma dessa e uma vermelha. Eu encho minha vida agora, né? Porque eu não tenho como cavar o osso da parede, gente. Aqui não tinha um bicho também. O bicho ainda não dá corrente. Deixa eu ver se voltou o loot. Voltou nada. Eu vou precisar de um radiador, ó. Por isso que eu não tô desmontando isso aí, gente. Com certeza eu vou precisar de um radiador. A hora que eu tiver a minha ranch, né? Não quero nem entrar nesses carreiros aqui pra ver o que que tem aí dentro, pô. Tá, primeira coisa. Água suja e osso. Não tem muito o que a rodear. Como é que faz antibiótico? Ah, por isso que tem aquelas plantinhas lá fora, crisântico e coisa que faz antibiótico. Mas eu peguei mel, né? Deu quatro mel, então... Não tô preocupado com isso, né? Eu vou pegar essa aqui e essa aqui. E vou dar um recife. Será que essa é vermelha? Vai precisar pra outra coisa? Deixa eu fazer essa coisa aqui. Primeiro, né? Porque ela me dá cinquenta de vida. E eu já tô com vontade de tomar ela. Será que eu vou levar a Lepau? Não, eu apanhei muito. Eu preciso tomar isso aqui. Tá. Tá, eu tenho um troço grande desse aqui pra tomar. E agora nós vamos lidar com isso aqui, ó. Com as coisas que a gente trouxe de lá, né? Isso aqui. Isso aqui, o papel, né? Pólvora, papel. E o que mais vai fazer bala de doze? Olha só de dez. Isso aqui é esquisito que ele fica... Deixa eu guardar isso aqui. A gente tem que fazer coisas... Juntas as coisinhas aqui, ó. Não! O que que eu fiz, meu Deus? A gente não sei o que eu fiz. Desculpa. Ah, igual tá tudo umas caixinhas. Eu não tinha visto bem como é que funciona isso aqui. Eu tenho bala de... De pistola pra fazer? Sem a máquina, você nem faz, né? Esperto. 9-9 para a Bellum. É só o que tem que fazer, não tem outra. Não, é muito mais. Tá, já acabou o que era... Acabou se o que era doce. Acabou a pólvora. Ficou lá meu nitrato, né? Não dá pra fazer muito com aquilo que tava lá. Bom, de qualquer forma, eu tenho dez munição de coisa. E mais doze de pistola, né? A vida recuperou um pouco. Nós estamos com a chave. Gente, eu quero arrumar uma roupa minha. Manda isso aí. Nós temos ferro. Meu ferro tá todo lá, cara. Ai, ai. Eu vou lá pegar o ferro, gente. Rapidão, o caminho é por aqui. Agora tá limpo, né? Eu vou deixar essas coisas aqui. E eu vou trazer aquelas pólvoras e os ferros, as coisas pra cá, tá? Deixa eu lá pegar. Que agora eu consigo ir, porque o caminho tá limpo, né? Deixa eu lá pegar mais umas coisinhas por aqui, bem rapidão. Eu vou levar... Vou levar isso aqui pra fazer o pneu do girocopter. Eu vou levar a pólvora, né? Vou levar esse couro, papel eu não tô precisando, né? Essa carne também eu não tô matando nada. Esse ferro tá me fazendo falta lá. Mas eu vou deixar metade do ferro aqui, sabe? Não, vou levar todo o ferro. Vou levar todo o ferro. Vou levar... Vou levar essa poção boa, né? Mel eu tenho, polímero eu tenho lá. Madeira eu não tô precisando. Será que eu levo essa granada aqui? Eu podia levar mais coisas pra lá. Isso aqui eu não sei onde é que vai ainda, esse modisk. Eu vou levar pra lá, porque eu tô com... Agora nós vamos virar muita coisa lá. Talvez eu encaixe isso aí do lado de lá, né? Caramba. Eu vou levar esses 40 ossos também, que isso aqui eu posso transformar em cola lá, né? Bem na manha do ganso. E esses dois coisas aqui, pra nós lidar com o troço. Tá, vamos voltar pra lá. Eu tenho esquecido de ligar a luz da pistola, né? Quando eu tô andando, gente. Desculpa, mas é que... Daí tu tira a pistola, né? Aí tu põe a 12, quando tu põe a pistola de novo, ela vem acesa, tá? Então, não tem desculpa. É que quando entra no game, ela fica apagada, sabe? Eu esqueço de ligar. Vamos pegar, então, isso aqui. Esse tempo aqui eu tenho que perder, gente. Não tem como, entendeu? Só faz 10 pólvora cada vez. Isso aqui é sério. Vai dar 10 pólvora? Só tudo aqui no 10 pólvora? Ah, não. Faz 50. 80 pólvora aqui, ó. E agora, bem na manha do ganso aqui, né? Será que eu espero pra fazer a bala de 762 se vir a arma, gente? Eu não tô tão desesperado assim de bala, né? Vamos dar tempo ao tempo. Vamos deixar aqui, que depois gasta. Isso aqui não tem, né? Eu tenho algumas muniçãozinhas de 762 agora, que são 5 só. Não, tô louco, pai. Pode fazer. Eu tinha quantidade aqui, me apavorei. Não, 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 não. Pode fazer. Ô, louco. Esquece tudo que o pai falou. Tá mais 10, né? Gente, não pode gastar bala à toa, cara. Vira o que é caro e é difícil de fazer, né? Ainda conseguimos dar um aliviozinho, né? Tá. Eu vou levar 12 carregada e vou deixar essas duas balas de 12 em casa. Vamos levar essas três aqui, né? Qual a chave? Essa aqui. Essa é a chave boa, né? E eu tô achando que eu vou levar a etapa. Então, é bom levar um... Eu deixei lá o negócio de vida. Que eu ia trazer. Não, tá aqui. Um negócio de vida. Vamos ficar com seis espaços, né? Muito bem. Vamos tentar usar a chave, então. Na parte de cima ali, né, gente? Onde é que eu lembro que tinha aquele corredorzinho. Primeiro vamos fazer... A nossa armadura, gente, né? Vamos dar uma olhadinha. Depois a gente sobe lá em cima. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que tá a nossa defesa, né? Que é o Amor Rating. Tá 35, né? E a nossa velocidade... Mobilidade tá 92, né? Vamos trocar o capacete, né? Que a gente já tá com uma bota. Isso aqui me deixa mais lento, gente. Mas a gente não tá correndo tanto assim, né? Eu já tô com esses dois aqui, né? Então vamos trocar agora o capacete mais tarde. Apesar de que o peito é um... Amor Rating 6, né? Esse aqui, Amor Rating 6, né? Eles dão 6 por enquanto. Nós estamos 35,92, né? Então vamos dar... Vamos pegar esse aqui. Vamos botar na mão. Vamos dar recipes. E com ele pode fazer o Delader, né? Primeiro. Que eu decoro. Ou de pele, sei lá. Ó, esse aqui já é 8,5, tá? Agora tu pega esse aqui da recipes. Pode fazer o Scrap, ó. É o que tem. Isso aqui, às vezes, uma explosão. Uma coisa que a gente vai... Isso é uma bomba. Tem armadilha, né? Ó, esse aqui já é 11, né? Então de 6 passa pra 11, né? E vamos olhar aqui no potinho, né? O nosso Amor Rating estava 35. Ficou 40. Aumentou 5, né? E a nossa mobilidade... Que é uma das coisas que eu considero mais importante, né? Que passou por 89. Estava 92. Nós perdemos 3 pontos, né? Mas assim, ó. Estamos... Estamos... Um pouquinho melhor, né? Vamos lá? Deixa eu ver onde é que era. Vai aqui pro corredor. Sabe lá por cima. Tô desenhando na minha cabeça aqui. Eu vi uma pancada. Essas janelas que são furadas, dá pra tirar por elas. Descobri isso a pouco. Tá, aqui ainda que tava os cachorros, né? Será que vai ter mais cachorros aqui? Não. Não se escapa, cara. Ai, ai, ai. Osso, gordura, essas coisas já compensam levar de volta aqui porque tá tão perto. Gravando, a gente vai pra uma sala onde a gente vai se encher de coisa. Esse inventário pequeno aqui é pra... Né? Ó, são 3 coisas que a gente pegou aqui. A gente pode pegar essas 2 balas, né? Agora. Ó. Que aqui era cheio de zumbi antes, né? Tá onde a gente quer ir? Aqui em cima à direita. E tem outra porta lá naquele canto lá que abre com essa chave. Mas vamos primeiro nessa aqui, né? Cara, não é aqui que eu queria vir, gente, mas... Alguma... Ai, bateu. Ou errou. Tá, não era pra me ter batado esse bicho aí agora. Tá, e aqui que vai... A porca vai torcer o rabo. Se é que existe um rabo pra torcer. Ninguém correndo? Não. Não tem mais pra onde correr. Ah, não tem mais pra onde correr. Ah, não tem mais pra onde correr. Onde é que era aquilo cara, era aqui, tá aqui nessa porta, tá, mas temos que sair da porta e correr para a esquerda, né, putz, vou vir para a direita. Ninjou, quase não pega, não tem, olha lá gente, aquela porta lá, ali não tem nada, mas nessa porta aqui tem, que a gente vai usar a chave aqui, olha aqui, olha lá, ai, que susto cara, Meu Deus do céu Cobra maldita Não é que isso aqui podia dar alguma coisa também, né? Não, não quero nem olhar aqui se aquele bicho lá voltou, gente A cobra não dá pra tu botar na faca com ela, hein? Meu Deus do céu Mas tem muito desse bicho aqui, Tchê? Me enchi de osso de novo e carne Dois queimado feral Pelo menos devolveu umas balinhas de doze, né? É, sumiu as balas Com uma, né, Tchê? Eu não vou tomar aquela vida Ih, não vou conseguir levar Posso levar três coisas, né? Ah, o que que tem aqui? Um inicio E aqui Calma aí Eagle Book Ah Lá onde é que a gente tá Onde tá o nosso baú ali Esse agora Que a gente mexeu Lá em cima Num canto Tem uma porta Que precisa da águia E do lobo Ah, é um medalhão Tá certo Nós vamos precisar mais um medalhão Do lobo Pra abrir lá Então isso aqui Eu posso guardar Tá Nós vamos até aqui Pra pegar o medalhão do lobo Tá, gente Eu vou levar isso aqui Lá E vou vir pegar o resto As coisas Pra nós levar tudinho Tudo tudinho, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa Aqui tem caixinha Tem coisinha Eu quero quebrar tudo Não vou deixar nada aqui Deixa eu guardar isso aqui Lá embaixo primeiro Tá Esse aqui Vai ser aqui em cima Bem aqui em cima Onde é que a gente tá Precisa Num corredor Lá no canto, né? Eu não ocupei essa vida Então eu vou levar Eu vou deixar essa bala Em casa agora, né? Vamos lá pegar o resto Das coisas É Eu queria fazer Eu queria abrir Todas as portas Dessa chave Hoje Mas não vai dar Senão o capítulo Fica grande de novo É uma característica É uma característica Desse mod, gente Essa andada Pra lá e pra cá Porque Eu não lembro direito Quando eu joguei Resident Evil Porque eu joguei muito mal Eu sempre fui muito medroso Eu não consegui ir pra frente Ah, uma tortura Eu não lembro Mas apareceu Corria Que nem o demônio Né? É E depois agora Os anos mais velho E a bola E continua a mesma coisa O medo continua igual Tá, aqui é papel Vou pegar todos esses papéis Que tem aqui Essas cadeiras O pessoal diz Ah, não pega Eu pego 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 Porque eu pego mesmo Ó Se você tem um fit Seis, né Tem que quebrar Aqui pra fazer os coquetel Molotófio A gente precisa muito, né Isso aqui da madeira Acho que não vale a pena, né E do papel Nós também temos Com bastante papel Por enquanto Então é só isso Né? Ferro nós também temos Ó É tu viu que deu ferro Aqui, né Ó Assim, ó Já encheu a mão Ah, mas aqui Dá o polímero, gente Como é que não vai pegar? Eu vou ter que pegar Deixa eu pegar essas caixas Aqueles aranhas Tudo correndo, né Bem complicado Bom Fizemos várias Fita, né E agora a gente vai ver lá Onde vai em cima Que coloca essa chave Que eu sei que é aqui em cima Vamos ver o que tem Vamos ver se a gente vai precisar Usar isso aqui, então Muito bem, gente Se aqui for um vídeozinho De seven days to die Espero que vocês tenham gostado O título hoje O retorno sangrente Espero que vocês tenham gostado Vai ficando por aqui, gente Até mais Valeu Tchau 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 Tchau